Você cria hoje, desde o céu e o pão, você mora! Olá pessoal! Eu vou falar em português nessa reação, minha mãe. Mas nós temos subtítulos disponíveis em mais de 20 idiomas. Então, se inscreva no canal para a sua língua em deconfiguração e gostei! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou cantor e compositor brasileiro. E hoje eu vou assistir e analisar ao Dendem Gonjales interpretando um clássico do Guns N' Roses, Don't Cry. Dendem é um cantor da Indonésia, bastante conhecido no YouTube, por uma performance que ele fez da banda Steelheart, She's Gone. Ele tem um alcance formidável, um timbre muito peculiar. Eu vou fazer uma nova reação aqui para ele, a pedido de várias sugestões que aconteceram nas reações anteriores. Antes da gente começar, você já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, já deixa aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é exatamente dessa forma que você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Também é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final. Eu vou fazer uma reação sem pausas, sem interrupções e apenas lá no final do vídeo é que eu vou fazer uma rápida análise técnica, mas principalmente artística, do que eu gostei da performance do Dendem nessa música. Então, eu te aguardo lá no final para você saber o que o Bambam achou a respeito nessa apresentação do Dendem Godiagas. Então, sem mais demora, vamos à reação? And play! Dendem Godiagas Dendem cortou o cabelo dos vídeos anteriores. E aí, vamos lá. E aí, que chico! E aí, que chico! Don't you cry tonight I still love you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's never enough of you baby Don't you cry tonight Belíssimo timbre And can you whisper And give me a sigh Give me a kiss before you Tell me goodbye I just don't take it so hard now At least don't take it so bad I still love you I still love you And it's a very hard baby And don't you cry tonight And don't you cry tonight And don't you cry tonight There's never enough of you baby And don't you cry tonight I'm sorry I'm sorry I'm sorry I remember a lot of the accent And don't you cry tonight And don't you cry tonight And don't you cry tonight I will feel it sad now, honey You gotta make it your own way But to be alright now, sugar You'll feel better tomorrow Come the morning, like now, baby And don't you cry tonight Woohoo! And don't you cry tonight And don't you cry tonight There's a heaven above your feet And don't you cry And don't you never cry Don't you cry tonight Baby, baby, someday Don't you cry And don't you never cry Don't you cry tonight Don't you cry tonight Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah E esse vídeo é mais recente Esse vídeo ele fez nesse ano de 2019 E como ele evoluiu Como ele está muito mais seguro E dominando muito mais essas regiões Que usam muito drive Que faz essa transição do agudo pro médio Essa região médio grave dele Do início da música mais calma Fantástica Respirações corretíssimas Controle do drive A transição da parte mais calma da música Para as agudas Perfeito Dendê melhorou demais Está formidável Ele já era fantástico nos vídeos anteriores Por causa desse timbre dele Que é sensacional É único É um verdadeiro timbre rock and roll E agora eu percebo claramente Que ele desenvolveu Que ele melhorou Que ele está mais seguro Dessa forma de cantar Não posso deixar de comentar Como esse estilo do Dendê cantar Remete aos grandes tempos do Axl Rose Não precisa nem falar Que ele se deu muito bem Numa performance De um clássico do Guns N' Roses Formidável Dendê Eu sou cada vez mais seu fã E quem sabe em algum momento Como tem diversos inscritos aí pedindo A gente faça uma parceria juntos Numa música Num tributo Eu gravo daqui do Brasil Você grava daí da Indonésia A gente compila esse vídeo E lança ele em nossos canais Fazendo um dueto Numa performance rock and roll De alguma música clássica Pra mim seria um prazer fazer isso E eu vou ficar muito feliz se acontecer A gente vai planejar direitinho Eu fico muito feliz De trazer talentos como o Dendê Aqui no canal Eu espero que vocês tenham curtido Essa reação Esse vídeo foi sugerido Diversas vezes Nas reações anteriores Eu escolhi hoje Pra fazer reação E você também pode fazer sugestões Vá agora nos comentários Escreva o nome da música O artista E o link do vídeo Que você deseja uma reação Aqui no canal Eu leio todos os comentários Anoto todas as sugestões As mais pedidas Normalmente acontecem Primeiro Mas eu anoto Todas as sugestões Em um belo momento A sua sugestão Mesmo que não seja mais pedida Pode aparecer aqui no canal Então não deixe de fazer seu comentário Participe sempre Interaja Elogie Critique Dê sua opinião Eu leio todos os comentários E fico muito feliz Quando vocês participam Comentando nos vídeos Que eu publico Lembrando sempre Que quem não é inscrito Se inscreva agora Lembra de dar o like Esperto no vídeo Pra você ajudar nosso canal A crescer cada vez mais É isso aí meus amigos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mais essa reação Fiquem bem Estejam sempre conectados Com a boa arte Estejam atentos As notificações do canal Porque a próxima reação Pode ser a sua sugestão Quem sabe Eu vejo vocês na próxima Com certeza Até mais Eu vejo vocês na próxima Me down